Música Foram afetados dois recursos especiais de relatoria do ministro Benedito Gonçalves para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão, cadastrada como tema 1177, vai definir se é possível ou não a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de ação civil pública. Ao propor afetação, o ministro Benedito Gonçalves apontou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do Tribunal, que recuperou 30 acórdãos e 658 decisões monocráticas proferidas por ministros da primeira e da segunda turmas em processos que discutiam a mesma controvérsia. O colegiado determinou a suspensão do trâmite em segunda instância e no STJ dos recursos especiais e agravos em recurso especial fundados na mesma questão de direito. Música